É sempre uma ótima opção você aproveitar as promoções aqui da Chilis Calçados. Bom, o restante dos preços, fora o que eu vou mostrar pra vocês, em três vezes sem juros ou qualquer cartão de crédito. E o que eles fazem na promoção? Eles baixam bastante o preço pra você poder comprar à vista com super desconto. Pra você ter uma ideia, tênis tipo Keds, pras mocinhas, tênis Beira Rio, do 34 ao 39, 8,95. Preço à vista demais aqui na Chilis Calçados. Esse tênis Cooper é em couro, tem vários modelos diferentes pra você escolher. Vai da numeração 33 até o 42. Só R$ 24,95 o tênis em couro dessa qualidade é muito, muito barato. É promoção da Chilis Calçados. O tênis Pony, que vai do 26 até o 39, só R$ 12,95 também na promoção. Você tem vários modelos aí, várias cores diferentes, vários detalhes também. E olha só que novidade, tênis da Chilis Calçados. Eles estão investindo pra você comprar e o preço é excepcional. Vai do 33 ao 43, sai por R$ 12,95. Muito barato, olha que tênis gracinha que eles fizeram pra você. A criançada vai adorar e pra detonar mesmo. E tem tênis de outras marcas famosas, tem Rainha, Tryon, tem Asics, All Star. Tem várias marcas que você pode aproveitar aqui na Chilis Calçados, pra criançada também. E tem muita oferta, gente. Não só essas que a gente mostrou, mas outras. E fora da promoção, você pode pagar em três vezes sem juros ou qualquer cartão de crédito. Promoção até sexta, dia 24, horário de segunda a sábado, das 10h às 22h. E domingo, das 11h às 18h. Marginal Pinheiro, sentido Interlagos, 22.540. No Shopping SP Market, loja número 2. O telefone é o 548-4002. Essa loja abre no domingo. No Shopping Interlagos, loja C9, Interlagos, que não abre os domingos. E no Shopping Matarazzo, loja 57 Pompeia, que também não abre o domingo. Então, só abre no domingo a loja do SP Market. Chilis Calçados com promoção pra arrebentar. Venha correndo.